Música Como os dias são pequenos Eu prefiro ir devagar Eles querem tudo E tudo eu não posso dar Faz calor e é fim de ano Essa chuva só faz bem Hoje vou ficar De casa ou de nada Dissicar minhas pernas no sofá Você virá me lembrar Como um sonho e mais Ah Melhor desligar o ovo Você virá me lembrar Mas eu não vou Vou deixar Vou deixar Ah Misteriosamente Simples Misteriosamente Eu fiz Eu fiz Só pra te ver Esperando você Chegar por aqui Não quero fazer Só pra te ver Esperando você Chegar por aqui E não vou deixar Chegar por aqui E não vou deixar E não vou deixar Provença, provença O que é isso? Obrigada.